De acordo com a Polícia Civil, Eduardo de Souza Júnior, de 22 anos, se entregou na delegacia de Divinópolis e foi preso. Ele é suspeito de matar Geraldo Magela Brito, de 49 anos, na quinta-feira passada, no bairro São Judas, em Divinópolis. Geraldo tinha diversas passagens por furto, tráfico de drogas, receptação, ameaça e dano ao patrimônio. Ainda, segundo a polícia, o suspeito tem uma loja de peças de som automotivo e contou que foi furtado por Geraldo diversas vezes. Ele disse que no dia do crime foi ameaçado e por isso atirou. Segundo a versão do autor dos fatos, ele alegou que já fora vítima pelo menos três vezes de furto praticado pela vítima Geraldo Magela, em seu estabelecimento comercial. E na data de hoje, eu saliento mais uma vez, segunda versão do autor dos fatos, o Eduardo, ele alegou que no último dia nove, na quinta-feira, por volta das 18 horas, a vítima Geraldo o ameaçara de praticar novamente furto em seu estabelecimento comercial e também praticara ameaça contra sua pessoa. E ele ficou muito revoltado, ele estava com uma arma de fogo, entrou no seu estabelecimento, pegou uma arma de fogo e, de uma forma descabida, atentou contra a vida de Geraldo Magela. Segundo a polícia, a pistola calibre 380 usada no crime foi comprada pelo próprio suspeito. Ele adquiriu essa arma há 15 dias, em Belo Horizonte, justamente para se defender das ameaças da vítima, mas reitero mais uma vez, assim, isso tudo é aversão da defesa e nós temos que registrar isso. O delegado disse que no dia do crime, um jovem de 23 anos foi preso, suspeito de dar fuga a Eduardo. O Ítalo, seu colega, foi preso em flagrante no mesmo dia dos fatos, por ter uma participação, ser um partícipe do crime, né? Na medida em que ele deu fuga, auxiliou que ele fugisse, numa divisão de tarefas desse homicídio. Eduardo informou para a polícia que, logo depois do crime, foi para São Paulo e ficou lá durante três dias. Neste tempo, contratou um advogado que negociou a apresentação dele aqui na Polícia Civil. Como até então ele não tinha antecedentes criminais e entregou a arma, o delegado preferiu não apresentá-lo à imprensa. Eduardo foi autuado por homicídio e porte legal de arma de fogo e já está no presídio Floramar. Parentes de Eduardo disseram que ele agiu por impulso e está arrependido. Por impulso, temos total certeza disso. Até quanto que a gente vai viver assim? Será que eles não veem? Ele não é ladrão, ele não é assassino, ele é um trabalhador cansado de tanto sofrimento. Esse cara roubou ele três vezes e ameaçando, zoando ele. Será, gente, que ninguém não vê isso?